Fala seus lindões, Kroiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre Paciente 63, que é a nova série original em áudio do Spotify. Sim, sabia que agora tá surgindo uma onda aí de séries em áudio. A gente já via muito storytelling, né, no Spotify, mas agora tá surgindo esse movimento de séries em áudio. A gente já tinha visto algo bem similar pelo Apple TV Plus com Caos, que inclusive, que série de terror incrível. Mas aqui em Paciente 63 a gente acompanha a história de um cara que diz ter vindo do futuro pra tentar impedir algo que tá acontecendo aí no mundo. Gente, uma coisa que eu preciso dizer é que essa série, ela consegue trabalhar muito bem os ganchos. A gente não consegue simplesmente parar de ouvir. E eu entrevistei o elenco, sim, que é a Mel Lisboa e o seu Jorge. A entrevista é em vídeo, apesar da série ser em áudio. E eles falaram um pouquinho como que foi a produção da série e também se existisse uma realidade em que isso acontecesse, como que eles lidariam. Pra fazer essa entrevista, eu ouvi 5 episódios de 10 que vão ser lançados no dia 22 de julho. E eu digo pra vocês que eu tô muito curiosa pra ver como que vai acabar essa história. E uma das coisas que eu mais gostei dessa série, que não foi só os ganchos, é como a terapeuta, que é interpretada pela Mel Lisboa, acaba sendo envolvida na história. Então, ao longo dessa história que a gente vai acompanhando, a gente vê que o objetivo dele tá entrelaçado com essa protagonista também, sem ela perceber. Mas antes de ir pra essa entrevista maravilhosa, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês, o quanto antes vocês sabem. E entrevistas legais como essa, então fiquem com ela e espero que vocês gostem da entrevista e da série. Pessoal, muito obrigada por me receber. Eu amei a proposta, apesar de eu ter ouvido tudo. E eu queria saber de vocês, né? De onde que veio a ideia da criação do podcast e fazer um sci-fi em áudio? Um sci-fi, né? Que nos convida, a série é original e é uma honra pra gente, assim, pelo menos. Foi o que eu senti gravando no estúdio com a Melsa, crack de bola, e que já tinha experiência nisso, eu, primeira vez, com algumas limitações do tipo, cada um gravando numa sala, em específico, por conta da segurança, né? E mais, não menos intenso, não menos mergulhado no projeto, muitas leituras, muitas reflexões, refações também. Foi intenso, mas nos trouxe muita alegria, alegria de estar aqui agora conversando com você e com tantos outros colegas seus e falando um pouco, e raciocinando e repetindo também, através dessas conversas, o que foi esse processo pra gente, que muitas das vezes a gente não tem esse tempo de fazer essa reflexão. E vocês aqui até nos ajudam a pensar sobre essas sensações de como foi fazer, e a gente agora reconhecendo, de fato, nós temos a primeira temporada de Paciência em 73, que estreia agora dia 22, e todos os episódios, então o pessoal está convidado a maratonar à vontade, e ver duas, três, quatro, cinco minutos. Com certeza. E para você, Mel? É um processo muito desafiador para nós, atores, que viemos majoritariamente do teatro, do audiovisual, dos dois juntos, em que a gente tem todo um outro material físico e tal, de imagem, que nos ajuda a fazer esses personagens. E aqui a gente não tem esses recursos, então a gente se vê tendo que fazer tudo somente através da voz, então é bastante desafiador. Agora, eu sempre olhei desde o início e vi a joia que a gente tinha nas mãos, porque o roteiro é muito bom. Eu mesma fiquei muito instigada e muito ansiosa para saber o que ia acontecer, e aí aquilo tudo foi me levando de um jeito, como consumidora mesmo, como ouvinte e tal, eu fiquei enlouquecida com o projeto, quando eu cheguei, eu cheguei assim, gente, gente, apavorada, caramba, como é que eu vou fazer isso? Porque é muito bom, sabe? Você não pode deixar escapar essa joia da sua mão, não pode deixar cair entre os dedos, tem que segurá-la direitinho, sabe? Então, era um desafio. É, realmente, os ganchos são muito bons da série, eu não conseguia parar de ouvir. Mas eu queria saber de vocês qual foi a maior dificuldade para a atuação por áudio, porque quando a gente tem a dublagem, pelo menos tem o personagem que consegue dar entonação corporal, e aqui já não. Qual foi a maior dificuldade para vocês? Encontrar o timbre, não sobressair um sobre o outro, encontrar dinâmica no jogo entre as duas personagens, construir um ambiente onde essas duas personagens, para mim, pelo menos, estavam mais tempo presentes, como na sala, na sala da terapeuta. E dá cor a esse imaginário mesmo, imaginário que é individual, que é de cada um, de cada um que houve. E acaba que a gente leva um pouco do nosso, a gente leva totalmente o nosso imaginário para essas cenas enquanto lemos esses textos e reproduzimos ele em áudio e gravamos. Então, a respiração é um lugar onde você se apoia muito, onde você deixa fluir realmente, porque existe uma conversa, que existe um diálogo ali presente. E, como disse antes, nós não gravamos na mesma sala, talvez isso teria facilitado um pouco as coisas, não sabemos, não sabemos, eu não sei, não saberia se era melhor ou não, mas em momentos melhores, circunstâncias melhores, eu acredito, uma vez essa linguagem se estabelecendo, que tem tudo, a gente tem uma memória muito grande da rádio e novela no Brasil, isso tem tudo para acontecer, até porque hoje você tem o advento da pós-produção, a mixagem, a masterização, ou a possibilidade de áudio mais específico, como a imersão, o áudio de imersão, onde você escuta o som em diferentes posições da cabeça e tal, é muito interessante. Quem sabe essas ferramentas não sejam disponibilizadas para a dramaturgia das áudios séries? Eu estou usando os dedos, fazendo figas de que a gente já venha mais e mais temporadas e mais e mais séries de roteiristas agora têm mais motivo para continuar encontrando suas experiências. E como vocês encarariam se essa realidade da série fosse verdade? Olha, é uma realidade muito instigante, eu acho. Porque, na verdade, a gente sabe que a gente não sabe de muita coisa. A ciência está aí para investigar, a gente fica buscando respostas, o ser humano, desde que se entende por ser humano, busca respostas para aquilo que ele desconhece. A gente, até hoje, busca essas respostas. Então, há coisas que a gente ainda vive num mundo, a gente ainda tem uma percepção tridimensional, e linear com o presente, passado e futuro. Porém, já sabemos que a coisa não é bem assim, mas a gente não consegue perceber da forma como dizem que pode ser. Então, a gente não sabe exatamente o que é, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. A gente busca essas respostas, né? A ciência busca essas respostas, sempre. Ou então, a gente não tem muita resposta, a gente também pode botar no divino, mas assim, a ciência tenta responder os fatos, enfim, coisa mais empírica. Então, assim, a realidade dessa série, ela é instigante, porque ela pode ser. Isso tem a ver com o conceito de verossimilhança, que é muito interessante. A verossimilhança não é que é verdade, mas ela pode ser verdade. Isso é que é mais legal. É mais legal que a verdade. A verdade, às vezes, ela quase não tem graça, ela está aí, está na vida. Agora, o que pode ser verdade, por isso que a ficção, quando é bem feita, ela é muito legal. Ela nos leva para um mundo mágico, né? E é isso, a série tem isso. Ela pode ser verdade. Até a semana passada, um ser humano comum não podia viajar ao espaço. Agora já pode. É verdade. Eu vou precisar encerrar aqui, mas muito obrigada, sério, eu amei a série. Fico feliz. Obrigada por me receber. Prazer. Tchau, tchau.